É isso aí galera, estamos aqui no mais um Vanguard TV, vamos abrir agora o deck do Royal Paladins e mais dois Busters, vamo lá galera. Nossa, atenção véi, atenção, como é que é? Ah véi, só ter puxado. Olha lá, vamos ter que puxar. Tem que ter um de goreiro aqui. Mente, sai do palco. Oh, mini Alfred. Esse aí já é o campo. Um. As regras básicas, vou já pedir depois. As coisas, é o baruqueiro. Ah, esse aqui também é vermelho, esse aqui é o seu amigo. No campo do Vanguard, agora vamo mostrar as cartas. Olha, o máximo cuidado precisa aí, ó, senão você vai apurar. Nossa, véi, que louco. Vamo lá. Nossa senhora. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Blaster Blader, um Blaster Blader. Nossa senhora. Nossa senhora. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Quatro. Um Valeu Dois Wingo 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 Quatro Unicórnio Nossa Quatro Night of the Rose Morgana Quatro Quatro Stardust Trumpeter Duas Não é só uma Quatro Brick of Good Luck Compensação Cinco Brasil Maiden Quatro Outtrigger Quatro Weapons Dealer Govanon E Quatro Fluggles Fluggles Isso aí Isso aí galera, agora vamos para os bustos Nossa Cara, é só você abrir de frente A última é a mais foda Abre de frente mesmo Ó Pode ir a mina, é só vou colocar o Jornal É, se eu ver os três brilhantes Pesares nessa vez Vitor Sou pisado Tá difícil Ó Ó Vou dar um pouquinho Vai 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 Vamos lá Ó De novo Vamos lá Weapons Of Dealer Govanon Ó Eu tô azarado Eu tô azarado Isso aí é aquela caixinha lá Ó Não abre mais nada não Ó Nossa Que tal Ah droga Eu já não vou trocar Não Ó Shining Critical Ih Ih Uuuuuh Não velho Eu falho Eu troco Eu troco isso aí Pera aí Queen of Hearth Vamos lá Double Queen Nossa que meu nova grava não é bom velho Sou bom Não Eu sou Mortal Death nova grava Não é eu Vai lá cara Não, esse aqui vai compensar Vai compensar Ó Esse aqui vai ser o Buster Fall Vamos lá Vai lá Ó Ó Olha lá Ó Ó Ó Tá pesado aí Vamo lá Um 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 Karma Queen Karma Queen Mega Colônia Um Insetos Ó Dragon Monkey Ó Dan 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 Ah Desert Soul de Gamma E E É É É Rara Double rara velho É double rara esse aqui? É rara Rara É deck de nova glápia Cara é seu destino Meu destino Royal Nova Dois cagueiros Esse aqui é bom Ó É Isso aí galera Essas são as cartas mais fodas que vieram As do deck Blaster Blader Knight of Conviction Boards Criminal Soul Butterfly Bridge A Queen of Heart E o Brutal Jack Vem galera Falou